A atitude do governador Romeu Zeno, nesse segundo turno das eleições, é no mínimo estranha. Por que ele entrou de corpo e alma na campanha de Jair Bolsonaro? No primeiro turno ele não fez isso, bem porque namorou com os votos de Lula. Agora eu sei o motivo disso. E entrei no Ministério Público com uma ação criminal, uma representação, para averiguar por que a empresa financeira do governador Zeno ganhou contrato para fazer exploração cobrando juros de crédito consignado daqueles que recebem auxílio Brasil, ou seja, pessoas pobres. E o Zeno vai se enriquecer com isso. Nós temos que saber quanto ele ganha com isso. Como é que foi esse contrato? Teve licitação ou não? Só isso para explicar essas ações dele ilegais. E eu quero citar essas ações. Ele tem feito uma série de assédios a prefeitos, querendo que esses prefeitos façam campanha a qualquer custo. A maioria não está obedecendo o Zeno, mas ele pressiona. Ele diz que inclusive esses municípios poderão não ter recursos. Pressão indevida eleitoral, também ilegal, e também neste caso eu já representei contra o governador. Outro dia ele fez um vídeo, pediram às pessoas para ter ódio dos petistas. Ou seja, incentivando violência em pleno processo democrático. Também representei. Qualquer coisa que aconteça de grave contra pessoas que são da campanha do presidente Lula, incentivadas pelo governador Zema, ele tem a responsabilidade por essa violência. Também contra isso eu representei. E agora o governador Zema faz um áudio de assédio eleitoral. Ele participa de uma empresa, a líder, vocês viram este caso, que faz assédio aos trabalhadores para tentar fazer com que eles votem no candidato Bolsonaro, porque senão vão perder emprego. E quem manda um áudio para lá incentivando isso? Romeu Zema. Então o governador tem feito várias questões ilegais durante esse processo de segundo turno. Todas essas ações eu estou entrando. E nós estamos de olho no governador. O mundo não acaba após o dia 30, não. Aliás, ao que tudo indica, e as pesquisas indicam, o Lula vai ganhar as eleições. Minas Gerais vai ter o tratamento digno que o presidente Lula sempre deu a Minas, mesmo em governo de oposição. Mas o governador Zema, estes processos contra ele irão continuar. O governador não pode agir desta forma ilegalmente durante o processo eleitoral.